Apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil. Instituto Oceanográfico da USP. Você poderia me definir a mentalidade marítima do seu país? Sim. Eu sou marino retirado do meu país. Eu posso dizer que temos uma mentalidade amplia. Anos passados, em escolas, ensinavam as fronteiras. É Brasil pelo oeste, Equador e Colômbia pelo norte, Bolívia, Chile pelo sur. E oeste, na escola, se dizia, a fronteira com o mar. Agora mudou. Não é fronteira, é parte do Perú. Parte do nosso território. E agora nós queremos ter muito cuidado com a natureza. e não só na selva, mas para o mar também. O que nós quero dizer o final! O Brasil. As бросadas. O Brasil. O Brasil. E a sauve.